Boa noite a todos, dando prosseguimento aos estudos, capítulo 23, não vim trazer a paz, mas a divisão, item 16, quando Jesus disse, não creais que eu vim trazer a paz, mas a divisão, seu pensamento era este, não creais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente, ela conduzirá a luta sangrenta, das quais meu nome será o pretexto, porque os homens não me terão compreendido ou não terão querido me compreender, os irmãos, separados por sua crença, tirarão a espada um contra o outro, e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família que não tiverem a mesma fé, eu vim lançar o fogo sobre a terra para limpar-a dos erros e dos preconceitos, como se coloca fogo num campo, para nele destruir as más ervas, eu tenho pressa que ela se acenda para que a depuração seja mais pronta, porque desse conflito a verdade sairá triunfante, a guerra sucederá a paz, o ódio dos partidos, a fraternidade universal, as trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida, então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de Verdade, que virá a restabelecer as coisas, quer dizer, em fazendo conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras, os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender, e por fim a luta, fraticida, que divide os filhos de um mesmo Deus, cansados, enfim, de um combate sem resultado, que não arrasta atrás de si, senão a desolação, e leva a perturbação até o seio das famílias, os homens reconhecerão, então, os seus verdadeiros interesses para este mundo e para o outro. Verão que de um lado estão os amigos e os inimigos de sua tranquilidade, todos, então, virão se abrigar sobre a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão reestabelecidas sobre a terra, segundo a verdade e os princípios, eu vos ensinei. Finalizando agora nossas vibrações finais aqui de mais esse dia, agradecidos pelo dia de hoje, com o nosso coração repleto de amor, nós vamos expandindo esse amor com uma luz muito intensa e vibrando por todo o planeta Terra, pela paz entre os homens, pela união das religiões e filosofias em torno do Mestre, por todos os hospitais, por causa da leite de dor, por toda a humanidade sofredora, pelos idosos, pelas crianças abandonadas, pelos jovens, por aqueles que não têm abrigo ou alimento na mesa, pelos dependentes químicos, pelos espíritos em sofrimento no umbral e nas trevas, pelos suicidas. Vibrando-nos por nosso lar como o santuário das almas em renovação cristã, por nós mesmos, como servidores do Cristo. Intensificando essa luz de vibração e de amor, vamos orando o Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, nos livre de todo mal, de praticá-lo e de cometê-lo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e a todas as entidades de luz. E continuemos vibrando também por todos aqueles nossos parentes e amigos que estão necessitados de auxílio espiritual, físico ou mental. Gratidão, boa noite a todos. Tchau, tchau.